A promessa do prefeito eleito, Liba Fronza, sobre mudança no Naveguei está repercutindo na cidade. De acordo com o prefeito, o evento no modelo que era feito antes, gente, não vai ser promovido durante a gestão dele. A nossa equipe foi até a cidade de Navegantes e mostra agora pra você em detalhes. Veja só. O Naveguei, um dos maiores blocos de sujos do Brasil, vai ser reformulado. Por causa da pandemia do coronavírus, não vai ter carnaval em Navegantes em 2021. Mesmo assim, o assunto já está sendo discutido. O projeto do prefeito eleito da cidade é tornar a festa mais familiar e valorizar os artistas locais. Outro motivo para a mudança nas próximas edições é o valor que é gasto pela prefeitura. Nós estamos com 18 mil pessoas em fila de espera para exame de imagem na nossa cidade. Então, isso já demonstra muito que esse recurso que nós iremos economizar no carnaval, nós devemos canalizar para a saúde. É inadmissível. Tantas pessoas esperando exames de imagem, consultas médicas e nós pensarmos em carnaval numa hora dessas. O atual secretário de Turismo de Navegantes, Fernando Cardoso de Souza, explica o papel do município na organização do evento. Existe um TAC, Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público e com a Polícia Militar, onde o município tem que investir na infraestrutura e na segurança dos foliões. É isso que o município faz, esse investimento. O retorno, se tem o retorno, é para os comerciantes, para a hotelaria, o município mais é na questão de organizar. Neste ano, mais de 120 mil pessoas participaram do Navegantes. O evento custou mais de 330 mil reais. Nesse total, foram gastos em segurança, hospital de campanha, banheiros químicos, com a banda e também com o trio elétrico. E a mudança que está prevista para o próximo ano ainda divide opiniões aqui na cidade. É muita bagunça, eles quebram as lojas, eles vão naquela praia lá, eles destroem tudo. Se caso não tivesse a pandemia, seria meio inútil essa mudança pelo fato de ter o investimento na cidade. Eu gostei daqui, primeiro ano que eu fui, tranquilo. Teve mais brigazinha, mais do que acontece quando o pessoal bebe. Eu amei, eu amei, cara. Tem que agregar para as famílias, na verdade, né? Eu acho que foi uma boa mudança. Mas nós temos muitos artistas locais, muitas coisas culturais da nossa região. Temos grupos, escolas de samba, tantas outras atratividades aqui em Navegantes que nós podemos resgatar isso e transformar o Carnaval de Navegantes como um grande evento de atratividade para o público de toda a nossa região. Isso aí são opiniões divergentes em relação à mudança do Naveguei. Por exemplo, quando você, na sua casa, está passando por alguma dificuldade financeira ou tem certa limitação, você vai estabelecer o que é prioridade, o que não é. Viajar não é mais prioridade, lazer não é mais prioridade. Você busca alternativas para não ter gasto e custo. Na nossa vida a gente faz isso, é natural. Então, gente, o município também deve pensar desta maneira. A diversão faz bem para todo mundo. E aí a gente fica perguntando, né? Uma pesquisa foi feita? Não foi feita ainda. Estamos apenas nas opiniões que chegam através do Balanço Geral, mas uma consulta pública não foi realizada para tomada de decisão. No entanto, o novo prefeito de Navegantes, que assume a partir do ano que vem, faz uma análise de forma administrativa. Até porque ele foi lançado candidato à prefeitura da cidade com um estudo do empresariado local de cerca de dois anos, analisando o que a cidade podia mudar, o que deveria mudar, o que pode aumentar a arrecadação e, consequentemente, a qualidade de vida do cidadão. Agora que tem gente que concorda, vai ter gente que concorda com a ação. Outras pessoas não concordam, né? Você, Marcelo Nunes, esteve diversas vezes lá no Navegay, trabalhando, fazendo reportagens aqui para o Balanço Geral e via a alegria de muitas pessoas, né? E, consequentemente, agora mudanças podem vir por aí, valorizando uma classe e, consequentemente, desvalorizando outra. Então, a gente continua acompanhando esse assunto para saber qual será a continuidade da repercussão.